Então, vamos lá. O passado em francês. Eu criei uma pequena história, bem simples, mas para vocês verem o que significa falar no tempo do passado em francês, tá bom? Eu vou ler essa pequena história para vocês, então aproveita que você está vendo a história escrita e consegue ouvir também quando eu falo. Então, você vai já começar a trabalhar a sua pronúncia. Quando eu era pequena, eu ia jogar a poupée e meu irmão, ele, ia jogar o jogo de vídeo. Aqui a gente já tem alguns verbos que estão no tempo do passado. Quando eu era pequena, eu ia jogar a poupée e meu irmão, ele, ia jogar o jogo de vídeo. Ah, Elisa, socorro, não estou entendendo tudo, não estou entendendo nada, não estou entendendo 100% das palavras. Eu preciso que você lembre que você não vai entender 100% das palavras. Eu não estou esperando isso de você. Eu quero que você se abra a sonoridade da língua francesa e que você comece a entender a lógica, não pela tradução, que é um grande erro da maioria das pessoas. As pessoas querem aprender traduzindo. Isso não vai, não existe milagre, não existe mágica. Uma coisa que eu sempre falo é que não existe mágica, existe método. Então, não é mágica, é método. Ah, a Braga, a Priscila está falando être mais aimer. Então, a gente tem aqui o verbo être, quand j'étais petite, e a gente tem o verbo aimer. J'aimais jouer, e depois o verbo aimer de novo. Lui, il aimait jouer. Un frère, lui, aimait jouer au jeu vidéo. Então, a gente tem uma vez o verbo être, que significa ser ou estar, e duas vezes o verbo aimer. Ok? Tudo bem aí? Ah, Elisa, mas peraí, como é que eu vou saber que isso é no passado? A gente começa a se abrir a essa sonoridade. Mas eu vou continuar, e daqui a pouquinho eu volto aqui, para vocês terem mais clareza do que eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom? Nunca esquecer disso. Eu devia ter numerado aqui para ficar mais fácil. Mas eu continuei essa pequena história da seguinte forma. Tous les jours, il m'invite a jouer avec lui. Et j'étais très contente qu'il m'invite. Mais, je... Ah, aqui tem um erro, não é com T, é com... Opa, não é com T, é com um S, tá? Mais, je le faisais promettra qu'il n'y aurait pas de guerre. Então, mesma coisa, eu queria que você colocasse aqui nos comentários quais são os verbos que você vê que estão no passado. Lembrando, eu acabei de ver que tem um erro aqui, que o verbo faisait, faisait, je le faisais, tinha que ser com S no final e não com T como está, tá bom? Então, só deixando isso aqui bem claro. Eu entendo o que se diz, mas tenho dificuldade quando devo escrever e falar. Ercília, isso se dá porque você fica esperando falar de forma perfeita antes de falar. Eu preciso que você treine muito mais a escrita e a fala. Então, vamos lá. Tous les jours, il m'invite a jouer avec lui. Et j'étais très contente qu'il m'invite. Mais, je le faisais, com S e não com T, promettra qu'il n'y aurait pas de guerre. Então, a gente tem essa pequena historinha aqui, né? Que começou aqui. Quand j'étais petite... Aqui é mais difícil de trocar, peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quand j'étais petite, j'ai me jouer à la poupe et mon frère lui aimait jouer au vidéo. Vocês me falaram muito bem que os erros que estão no passado aqui são o verbo être, j'étais, e o verbo aimer, que está em j'aimer ou mon frère lui aimait. Aí, no segundo slide, a gente tem esse aqui. Tous les jours, il m'invite... Esse é um verbo que está no passado. É o presente, mas é passado. Passado, il m'invite a jouer avec lui. J'étais très contente, eu ficava muito feliz, eu estava muito feliz, né? De novo, que il m'invite. Et je le faisais, que está com E, com S e não com T. Fais, promettra qu'il n'y aurait pas de guerre. Então, a gente tem três verbos aqui, num tempo do passado. Ou em um tempo do passado, a gente vai entender porquê que eu estou falando isso. Continuando com a minha história. Toque, toque. Il me disait toujours que oui. Et puis, quand le jeu commençait, bien sûr, il y avait des guerres et je pleurais. Mais uma vez, temos aqui um contexto. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, eu já volto aqui no slide. Mas, se a gente parar para pensar, a gente começa a perceber que essa história é uma história lá atrás, da minha infância. Como se eu estivesse contando a minha infância para vocês. E aí, eu vou fazer como se fosse uma fotografia desse passado. Está fazendo sentido isso que eu estou falando? O que eu quero dizer com uma fotografia? Imagina que você pudesse dar uma olhadinha pela fechadura de uma cor. Aquilo que você vê do passado, eu estou usando um determinado tempo do passado que eu já vou mostrar para vocês. Tá? A partir do próximo slide, as coisas vão mudar. E aí, eu vou voltar a mostrar aqui para vocês, tá? Então, ele me dizia toujours... Os quatro verbos estão no passado. E alguém tinha perguntado aqui, o Davi, perguntou... A gente vai entender, Davi, o que significa um verbo ser no passado em francês, tá? Fora, é claro, o fato dele tratar de uma coisa que não existe mais ou que não está mais acontecendo. Continuando. Um dia, eu lhe disse... Presta atenção aqui. Aqui, a gente tem uma virada importante. E, normalmente, as pessoas esquecem de prestar atenção nesse detalhe. E, por isso, erram tanto quando falam ou quando escrevem no passado. Um dia, eu lhe disse... Então, ele está falando aqui... O personagem fala que, um dia, eu disse para ele que eu não queria brincar, porque eu sabia o que ia acontecer. Se eu sabia o que ia acontecer, eu sabia o que ia acontecer. O meu irmão me prometeu que, dessa vez, não haveria. Não teria. Não teria o que? Guerra, né? Era o que os dois personagens sempre viviam, né? Então, lembra do que eu falei? Vamos lá, vamos entender. Espera aí. Mas, quando o jogo começou, uma bomba caiu em minha casa. Então, a gente tem aqui... Aqui, eu esqueci, né? No anterior, eu ia perguntar para vocês. No anterior, quais são os verbos no passado? Um dia, eu lhe disse, eu disse a ele, que eu não queria brincar, porque eu sabia o que ia acontecer. Meu irmão me prometeu, ele me prometeu, ele me prometeu que, certa vez, ele não teria passado. Então, a gente tem quatro verbos, de novo, no passado. Mas, aqui, a gente começa a observar que existe uma diferença. E, aqui, como eu estava falando, temos o ponto virado, porque a maior parte das pessoas que querem aprender francês, acha que vai decorar algumas coisas, quando isso não vai acontecer. Então, a gente precisa entender como é que eu aprendo francês, que eu consigo me comunicar em francês sem decoreba, sem passar um, dois, três, quatro, cinco anos. E, de fato, conseguindo alcançar um nível em que você consiga se comunicar com naturalidade. O que significa se comunicar com naturalidade? Qualquer situação, você vai viajar para um país de língua francesa, consegue falar com as pessoas, consegue se comunicar com amigos, no trabalho, em qualquer situação, tá bom? Então, vamos lá. Isso é possível, tá? É possível em seis meses. Os meus alunos que estão aqui, estão sempre aqui mostrando como isso é, de fato, possível. Então, vamos lá.